Francisco, como que deve ser a adaptação do tradicional sistema de varejo para as plataformas de consumo? As empresas têm que se organizar para isso. No nosso caso, a gente tem tentado colocar times dedicados para isso, adaptar a tecnologia, adaptar os processos. A gente precisa se reorganizar enquanto empresa para poder fazer uma migração ou um aumento no escopo do nosso modelo de negócios. Então, tem que gastar bastante energia, algum investimento em tecnologia e muito foco para poder fazer esse negócio andar efetivamente. Como melhorar o sentimento de segurança hoje no e-commerce? Olha, tudo começa com uma comunicação consistente, seja uma comunicação, aquela comunicação automatizada em que você manda e-mails ou coloca uma informação no website, a forma como você faz isso, mas também a forma como o seu back-office está preparado para atender e não ficar 100% preocupado apenas com a eficiência operacional, com os custos, mas também se preocupar e ter o foco no sentimento que as pessoas estão tendo do outro lado. Reduzir a ansiedade das pessoas e passar a transmitir segurança. Às vezes o tom de voz faz diferença nisso tudo. E tem um monte de outros aspectos que a gente trabalha também.